Por favor, não utilize o seu phase. Nossa! Ai, mano, não achei que ela ia errar tão forte. Cara, não dá pra saber o lado que ela vem, mano. O que ela fez? Tá. Aquela palha é muito curta pra saber. Vai dar a volta. Nice. Dá tempo, Amivara? Não. Ah, meu kit. Ah, não! A piscadinha, velho. A piscadinha, velho. Eu vou tentar ganhar os 50-50 dessa palha. Eu consigo. Eu tenho que segurar até a minha adrenalina. Ah, piscadinha. Ouro. Não. Cara, isso foi com certeza... Isso foi com certeza a melhor coisa que eu já aprendi, mano. Uh, caramba, cara! Mano, salvou na hora que ela soltou o Blink pro Gen, cara! Corner de mapa aqui, mano! Muita estrutura! O Hells tá no Gen do 2. Eu vou tentar não dar Sedex, né? É que vai! Não, ela tá em mim aí! Claro que é 2, mano! Lá dá check! Liga meu Adrena, por favor! Liga meu Adrena! Liga meu Adrena! Eita! Uh! Let's go, Bill! Liga meu Adrena! Vou mandar o Z-Demo! Nossa! Ah, Dom Dimension! Não tem palito aqui! Ai! Ainda bem que ele é muito irmão! Tá com corrente dentro! Tá com corrente dentro! Tá com corrente dentro! Tá com corrente dentro! Tex Pots! Pots da arma! Ah, ele errou de novo! Pulou! Ai, meu Adrena! Vou sair daqui! Tchau! Tentei ir pra perto do portão! Balancei! Ah, ele é muito bom de instante! Vou só afundar meu W, mano! Tentar cair o mais perto possível! Ah, tem palito aqui! Eita! O cara flicou, mano! Meu saco! O cara jogou o braço! Ele tremeu, mano! Você viu onde ele jogou a última corrente? Nem era em mim, mano! Ela givou o fade porque ela acertou um corvo cagado em mim! Meu Deus! Ela tem Tinker! Fenomenal, mano! Eita! É que ela droppa no buraco? Muito brother, mano! Muito brother, mano! Eita! Ih, aqui eu tô zonado, mano! Vou pra God Palette! Quer dizer, eu nem preciso dar God Palette! Deixa eu chegar na galera! Cara, eu consigo subir de novo pela janela? Não consigo! Ela só vai comentar em mim! Oxi, Pinhead! Caramba, o Bleed é o bicho de DH, hein! Caramba, Pinhead, tu virou no cara errado, mano! Nossa, eu pegava esse Vault e não achei que ele ia... Terceiro selo com Fear Monger! Ele quer eslugar, é? Essa é a play dentro? Caramba, pode ser e mais fácil. Digga, ui, não pode ser mais fácil. Nossa, eu já vou fugir, é? Queensa da guardia? Queensa da guardia? Ah! 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 Queensa da guardia? Ah! 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 Queensa da guardia? Queensa da guardia? Essa dorca não quebra a palha. Essa tem que quebrar. Ele vai ficar em mim, mano? Não, não, tu não fez isso, né? Ele decidiu quebrar. Não, esse cara é diferente, mano.